De hoje, quinta, dezoito, até agosto, o Congresso Nacional vai estar em recesso. Mas as atividades parlamentares serão intensas, com muita articulação política, para, na volta, discussão de projetos importantes. É o que nos conta o repórter Bruno Pinheiro. O recesso do Congresso Nacional começa oficialmente nesta quinta-feira, mas com diversos assuntos ainda pendentes, que serão analisados após esse período de folga, que vai durar até o finalzinho do mês. O Congresso não conseguiu finalizar a discussão sobre a PEC da Anistia, que foi aprovada na última semana na Câmara dos Deputados e agora está no Senado Federal. Nem mesmo a lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem. O Senado também não conseguiu achar um apontamento para a compensação da desoneração para os 17 setores da economia. O Supremo Tribunal Federal teve que estender por mais 60 dias essa discussão para o Congresso apontar uma fonte de compensação. Isso tudo fica, então, para após o recesso do Congresso Nacional. Mas, além disso, em um ano eleitoral, os parlamentares estão de olho numa outra eleição, que só vai acontecer em fevereiro de 2025. No Senado Federal é quase uma unanimidade a discussão e o apoio pelo nome do senador Davi Alcolumbre do União, que deverá disputar a mesa diretora como sucessor de Rodrigo Pacheco, que, assim como Artulira, vão se despedir dos cargos. Essa discussão divide um pouco a opinião entre as mulheres, que ainda acham que é importante lançar uma candidata para disputar o voto com Davi Alcolumbre. No mais, entre esquerda, centro e direita, acabam declarando apoio para o nome do senador Alcolumbre. Se no Senado tudo é calmaria, na Câmara dos Deputados o cenário é bem diferente. Há pelo menos cinco nomes tentando uma disputa. Antes disso, estão tentando um apoio do presidente Artulira, que conseguiu se reeleger na última eleição, com apoio da esquerda, centro e também da direita, com uma vitória esmagadora, visto entre os parlamentares na Câmara dos Deputados. Artulira já tem garantido que somente em agosto vai revelar o nome de quem vai receber o seu apoio realmente. Artulira já tem feito uma verdadeira manobra na capital federal, conversado com o ex-presidente Jair Bolsonaro, com o presidente Lula e com outros nomes do Congresso Nacional, a fim de indicar o nome que de fato será o vencedor e que vai receber apoio de ambos os lados. Há um entendimento que é necessário continuar com uma certa independência na Câmara dos Deputados e continuar no mesmo ritmo de Artulira. Elmar Nascimento é quem está recebendo um pouco mais da simpatia do presidente da Câmara dos Deputados. Ofereceu inclusive uma festa quando completou 54 anos, recebeu vários ministros do governo Lula e diversos colegas da Câmara dos Deputados. Mas existe um receio se o União vai comandar as duas casas, já que o senador Alcolumbre é da mesma legenda de Elmar Nascimento. Mas a resposta final de Artulira só deverá ser divulgada justamente após o recesso, que acaba de começar nesta quinta-feira. Mesmo com o recesso, as articulações vão continuar, já que a eleição de fevereiro é tão importante quanto as eleições de outubro de 2024, que também já indica que haverá um esvaziamento nos corredores do Congresso Nacional. Diversos parlamentares vão disputar as eleições e os outros vão ajudar nas articulações municipais. De Brasília para a Jovem Pan, o Bruno Pinheiro.